A CIDADE NO BRASIL 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 A GOL confirmou que quatro voos operaram com atraso e dois voos foram cancelados e que todos os clientes foram reacomodados. A companhia Aérea Azul ainda não detalhou o impacto do fechamento em Congonhas. Ouvintes da Band News FM já confirmam reflexos em outros aeroportos do país, como Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Com o sigilo derrubado, o depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, confirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou a chamada minuta do golpe aos comandantes das Forças Armadas. O general prestou esclarecimentos à Polícia Federal no dia 1º de março. Foram mais de sete horas de perguntas e respostas sobre a suposta tentativa de golpe nas eleições de 2022. De acordo com Freire Gomes, o documento foi entregue por Bolsonaro durante uma reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, no fim daquele ano. A minuta previa a decretação de Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral e também a criação de uma comissão de regularidade eleitoral comandada por militares. O sigilo do depoimento foi derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a gente traz muitos outros detalhes direto de Brasília com a nossa reportagem na capital federal. O governo anuncia a construção de muralhas para reforçar a segurança em presídios depois daquela fuga que aconteceu em Mossoró. Tem mais informações chegando agora ao vivo com o Sueli Gonçalves. As novas medidas de segurança que devem ser adotadas por unidades federais em todo o país são anunciadas em meio às buscas pelos presos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, há um mês. Dentre as medidas estão as construções de muralhas nas unidades prisionais, além de revistas diárias, rondas externas e revisão de instalações como câmeras defeituosas, cercas elétricas e luminárias de celas. A demora para recapturar os fugitivos tem gerado questionamentos sobre a efetividade da força-tarefa na operação. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nega fragilidades e garante que os criminosos estão cercados. O Brasil cria mais postos de trabalho do que o esperado para o mês de janeiro. Destaque do Cláudio Marcos. O número de novos postos de trabalho criados no Brasil em janeiro de 2024 é 100% maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com o Ministério do Trabalho e do Emprego. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e o país criou 180 mil novos empregos no início deste ano, sendo que em janeiro de 2023 foram registrados cerca de 90 mil novos postos com carteira assinada. De acordo com o Felipe Vela Pateu, Coordenador-Geral de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério, ainda existe uma diferenciação entre os salários de homens e mulheres. A remuneração dos homens em 31 de dezembro de 2022 foi R$ 3.975,38 e das mulheres R$ 3.481,57. Começa oficialmente a entrega da declaração do imposto de renda. Fala Camila Falcão. A partir de hoje, as pessoas que receberam mais de R$ 30.639,90 ao longo de 2023 já podem fazer a declaração do imposto de renda. O documento pode ser enviado até o dia 31 de maio e quem perder o prazo poderá pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Para os aposentados com mais de 65 anos, a faixa de isenção passa para R$ 4.518,42. A estimativa é de que sejam entregues 43 milhões de declarações. O setor de serviços tem a terceira alta seguida, segundo o IBGE. Vamos ao Rio de Janeiro, Bruna Navarro. O volume de serviços no Brasil registra um crescimento de 0,7% em janeiro deste ano, frente a dezembro do ano passado. Esse é o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, que acumulou um ganho de 1,9% no período. Com isso, o setor de serviços está 13,5% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia, e 0,7% abaixo de dezembro de 2022, auge da série histórica. 16 das 27 unidades da federação tiveram expansão no volume de serviços em janeiro. Além do aumento de casos de dengue, Minas Gerais também vê subir os registros de chikungunya. Daniel Abreu. Minas Gerais segue em alerta de dengue, com 88 mortes confirmadas e 557 mil casos prováveis em todo o estado. O número representa um terço dos registros de todo o país. Já no caso de chikungunya, o estado mineiro lidera os índices com mais de 34 mil infectados e 21 óbitos. Neste final de semana, a prefeitura de Belo Horizonte abrirá 15 centros de saúde para atender pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. Tem destaque da Liga dos Campeões da Europa agora. Fala, Lucas Belotti. Confrontos das quartas de final do maior campeonato de clubes no mundo definidos. Arsenal e Bayern de Munique. Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Real Madrid, Manchester City, PSG e Barcelona. Esses serão os confrontos que teremos nos dias 9 e 10 de abril. A ida e 17 e 16 de abril, os jogos da volta. Quem vencer, já com o chaveamento definido, não teremos mais sorteio. Quem vencer a Tri-City Real, pega ou o Arsenal ou o Bayern de Munique. E esses decidirão em casa. Do outro lado da chave, Atlético ou Borussia vão enfrentar a PSG e Barcelona. Então, a gente já tem esse chaveamento definido. Grande destaque ficou para mais um Real Madrid-Manchester City. Terceira Champions League em que a gente tem esse confronto. Nas últimas duas vezes foi na semifinal. E quem avançou foi campeão. Real Madrid em 21-22, Manchester City em 22-23. Vamos ver se esse será o caminho mais uma vez em 2024. Grande final da Liga dos Campeões, dia 1º de junho, em Wembley. Estádio de Wembley em Londres. É a oitava decisão da Champions na capital da Inglaterra. Muito bem. Valeu, Lucas. 4 horas 10 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai à Brasília para falar a respeito do depoimento do Freire Gomes. Mas antes de mais nada, hoje é 15 de março, né? Sexta-feira, 15 de março de 2024. Sabe que dia é hoje, André Coutinho? 15 de março. Sim. É dia do aniversário do André Coutinho. Parabéns, Coutinho. Felicidades. Sei que no dia do seu aniversário você quis estar aqui com a gente, no ar, com os nossos ouvintes. Trocando essa ideia bacana. A redação dos... Ninguém sabia que era o aniversário do Coutinho, gente? Gente, que gafo. Não, ninguém sabia. Caramba. Mas assim... Aniversário do Coutinho, gente. Eu não sou... Eu sou daquelas pessoas que... Todo mundo batendo pau para mim. Que espontaneidade bonita. Obrigado. Eu não sou daquelas pessoas, viu, Fábio, que ligam muito para aniversário. É sempre legal receber o carinho, o abraço, mas eu não sou daquelas pessoas que ligam, que gostam de fazer festa e tal. Eu sou mais... Fico na minha, mas é sempre legal ser lembrado. Obrigado pela lembrança. Daqui a pouco os ouvintes começam a escrever de monte, tá, André Coutinho? Obrigado. Você causou um alvoroço na redação, porque eu estou aqui desde de manhãzinha. Quatro horas, onze minutos. Rande News. Tempo. A condição de chuva ainda continua nas próximas horas, com nuvens carregadas, espalhando temporal sobre Macapá, Belém e até mesmo São Luís, no Maranhão. A chuva por todo esse centro e norte brasileiro ainda vai seguir ao longo desse último final de semana de verão, e com condição até para um tempo mais abafado. Só que a situação é preocupante, porque os acumulados dos últimos dias já foram bem expressivos. Até mesmo em Natal e João Pessoa, a semana vai terminando com mais nebulosidade. Salvador já volta a ficar em alerta para o risco de alguns temporais e cidades do litoral da Bahia, voltam a ficar em situação até mesmo preocupante. Em Ilhéus e Porto Seguro, a chuva pode se estender ao longo dessa tarde de sexta e pelo menos até o início da noite. Cenário diferente de muitos estados aqui do centro e sul do país, que continuam recebendo pouca chuva. Até mesmo as capitais do sudeste seguem com muito calor e tempo firme. São Paulo pode bater recorde de temperatura do ano, com máxima prevista de 35 graus. E não tem previsão de chuva em Curitiba e Florianópolis. Agora, sobre o Rio Grande do Sul, nuvens carregadas espalham desde cedo chuva forte no interior do estado. Isso devido à circulação de ventos que vai ajudando a manter essas nuvens mais carregadas. A situação em Porto Alegre para as próximas horas é de atenção. Stephanie Toso, da Climatempo. E conforme prometido mais cedo pelo Fábio, a gente vai voltar a falar dos importantes depoimentos que estão acontecendo na capital federal. Quem acompanha tudo de perto é o Márcio Rocha. Boa tarde, Márcio. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Antes de mais nada, parabéns, viu? Feliz aniversário, coach. Obrigado, Márcio. Felicidades e tudo mais. Não quero fazer parte desse pessoal que esqueceu, não, viu? De qualquer maneira. Valeu. De qualquer maneira, a gente tem aqui uma sexta-feira das mais agitadas aqui em Brasília por causa do ministro Alexandre de Moraes. Espera um pouquinho só, Márcio. Está chegando alguma coisa aí, alguma linha cruzada aí que está chegando no mesmo canal do Márcio Rocha. Deixa eu ver aqui. Agora passou. Vai lá, Márcio. Então, perdão para vocês aí, mas... Não, o que não foi o seu nome. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo dessas informações dos depoimentos dos suspeitos de tramarem um suposto golpe de Estado ali depois das eleições de 2022. Então, a gente lembra mais uma vez, foram 27 depoimentos que foram realizados pela Polícia Federal e que foram divulgados agora o terror desses depoimentos. Desses depoimentos, 14 ficaram em silêncio. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-candidato a vista na chapa do PL, o general Braga Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Entre os comandantes das Forças Armadas, o almirante Almir Ganiê, que também, que comandava na ocasião a Marinha do Brasil, também permaneceu em silêncio. Mas, o conteúdo dos depoimentos dos ex-comandantes do Exército, o general Freire Gomes, e do ex-comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior, foram disponibilizados. Nesses depoimentos, Freire Gomes afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou numa reunião no Palácio da Alvorada algumas hipóteses sobre o suposto golpe de Estado. A ideia era fazer a utilização de institutos jurídicos que abririam espaço para decretar uma operação da garantia da lei da ordem ou um estado de defesa ou um estado de sítio em relação ao resultado das eleições. Freire Gomes disse que não sabia a pauta dessas reuniões, que essas reuniões ocorreram na Biblioteca da Residência Oficial da Presidência da República e que, logo depois, o então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Filipe Martins, leu os considerandos, ou seja, os fundamentos jurídicos da minuta do decreto de golpe. Outro ponto confirma, segundo Freire Gomes, que o hoje deputado Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde de Bolsonaro, propôs usar as Forças Armadas para reverter o resultado. da eleição presidencial e que, como ele já estava na reserva e já tinha sido eleito deputado, a ação seria uma ação política, na opinião de Freire Gomes, e que não teria qualquer possibilidade de influenciar diretamente as Forças Armadas e que, por isso, nada foi feito em relação a esse assunto. O general também afirmou que foi seguido pelo Brigadeiro Batista Júnior, que relatando que aquilo não teria suporte jurídico e que, em paralelo, disse também recordar que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente para colocar em frente esse plano do decreto do golpe. Ao ser confrontado com a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Gomes, Freire Gomes confirmou que se tratava do mesmo conteúdo discutido com Bolsonaro depois e depois no encontro com o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Também afirmou, deixou claro o posicionamento de que o Exército não atuaria em tais situações e chegou, inclusive, a dizer que Bolsonaro, que aquilo poderia resultar na responsabilização penal do então presidente da República. Ainda como consequência desses depoimentos, Freire Gomes disse aos agentes que não tinha conhecimento de que o general Braga Neto, lembrando, candidato à vice na chapa de Bolsonaro, vinha atacando Freire Gomes em conversas com outros militares devido à resistência dele contra o golpe e que só tomou conhecimento disso com a divulgação das investigações. Outro trecho, o Brigadeiro Batista Júnior confirmou em reuniões no Palácio da Alvorada depois das eleições que Bolsonaro enfatizava a necessidade de parar eventuais abusos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que disse para Bolsonaro que não houve fraudes nas eleições e que, por isso, o ex-presidente pediu ao então advogado-geral da União, Bruno Bianco, perguntou se a AGU não poderia fazer alguma coisa contra o resultado do pleito eleitoral. Afirmou também que o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, tentou entregar a ele uma minuta do golpe em uma reunião que foi realizada dentro do Ministério da Defesa, mas que ele se negou a receber o documento. Batista Júnior disse também que chegou a se encontrar com o general Heleno na formatura do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, aí em São Paulo, e que o ex-chefe do GSI ficou atônito e desconversou ao receber uma negativa sobre essa tentativa de golpe. A gente tem agora algumas repercussões. Gleice Hoffman, deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, escreveu no X, no antigo Twitter, que não estava brincando quando afirmou que a vitória do presidente Lula era fundamental para a manutenção da democracia. Anderson Torres soltou uma nota à imprensa e voltou a afirmar que não participou de qualquer reunião para tratar de quaisquer medidas antidemocráticas, disse que foi citado de modo genérico e vago por duas testemunhas e que vai pedir um novo depoimento e uma possível acariação sobre o caso. A deputada Carla Zambelli, que foi citada por Batista Júnior como tivesse feito pressão em cima dele para ele aderir ao golpe, afirmou que desconhece os fatos envolvendo a suposta minuta do golpe, reitera que jamais anuiria, pediria ou solicitaria algo irregular, imoral ou ilícito e que não se recorda de ter falado com o brigadeiro Batista Júnior e que, por ventura, se conversou ou fez por causa das derrotas nas eleições. Por enquanto, a última vez que eu vi, o presidente Bolsonaro ainda não tinha se manifestado nas redes sociais sobre o assunto. Ele, inclusive, está fazendo uma agenda, cumprindo uma agenda no Rio de Janeiro e aí, lá no perfil dele, a gente está vendo apenas imagens relacionadas a essa agenda, ele com os apoiadores lá no estado do Rio. Ontem, a gente lembra que o advogado de defesa de Bolsonaro, Fábio Van Garten, usou também o X, o antigo Twitter, para dizer, sem citar nomes, que existe general, abre aspas, né, existe general comemória seletiva que se recorda de vírgulas e frases e palavras, mas não se recorda de datas. Enfim, por enquanto, esse é o panorama de momento. A cada momento que a gente lê os depoimentos, acha uma coisa nova e assim que tiver novidades, a gente chama vocês aí também. Obrigado, Márcio. Bom trabalho por aí. São depoimentos longuíssimos, sem dúvida, e o Márcio disse bem, né, a cada momento que você lê, você encontra um detalhe novo, são depoimentos avassaladores de fato. E agora a gente tem que observar quais serão as consequências. Valeu, Márcio. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço. 4h19. Aqui é o Márcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia. Chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória e ao lado do parque. Conheça o Club Station Parque Vila Ema. Lançamento e abertura do decorado neste final de semana. Apartamentos de 1 a 3 dormitórios, com suíte, terraço com churrasqueira, carvão e lazer de clube. Mensais a partir de R$ 890. Rua Domingos Afonso, 741, esquina com a Avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br. Que diferencia você dos outros profissionais no mercado? Impulsione sua carreira no mundo corporativo. A FIA é uma das principais escolas de negócios do Brasil, com excelência de ensino, reconhecida pelo MEC, ranques nacionais e internacionais. Com o Advanced MBA da FIA, você participa de masterclass, networking com líderes do mercado, além de aulas ministradas por professores renomados da USP. Venha para o Advanced MBA e seja um líder de destaque. Acesse fia.com.br. Comer, beber, viver, celebrar É tempo da gente se encontrar Vem pro Rubaiá A vida é feita de momentos Hoje é o dia que é o lugar Vem pro Rubaiá A gente se encontra Na Figueira e no Rubaiá É tempo de encontros e reencontros Esperamos você na Figueira e no Rubaiá GrupoRubaiá.com Nosso ouvinte final de telefone 2358 Fala que a continuação da Jaco Pêssego O sentido Ayrton Senna foi liberada Que só tem uma faixa bloqueada Por volta das duas horas da tarde A gente tem falado na programação da Band News FM Um caminhão acabou pegando fogo Ali no complexo viário Jaco Pêssego Sentido Mauá De acordo com o Corpo de Bombeiros Não houve vítimas Duas viaturas foram disponibilizadas Pelo jeito o fogo foi controlado E segundo aqui, repito informações dos nossos ouvintes Já foi liberada Jaco Pêssego Sentido de Mauá Sentido Ayrton Senna Tem uma faixa apenas bloqueando Deve ter trânsito bastante carregado por lá Com relação ao aeroporto de Congonhas Fábio, a gente tem atualização também Do aeroporto de Congonhas Por volta de duas horas da tarde Houve uma queda no sistema de energia De fornecimento de energia Para o aeroporto de Congonhas E por isso, por mais ou menos uma hora O aeroporto ficou fechado Nenhum avião decolava Nenhum avião pousava De acordo com as informações passadas aqui pela AENA Que é quem administra o aeroporto de Congonhas As operações foram normalizadas Às três horas e cinquenta e um minutos Mais ou menos meia hora atrás E daqui a pouquinho nós vamos soltar um balanço De quantos voos foram cancelados Quantos voos acabaram sendo atrasados Com essa paralisação em Congonhas Entre duas e vinte e cinco E três e cinquenta e um Então uma hora e meia de paralisação Chegou agora uma atualização passada pela AENA Foi um abastecimento externo De acordo com eles Uma falha de abastecimento externo E eles estão em contato com a AENA Para entender exatamente o que aconteceu Uma hora e meia de paralisação Você que entende também do assunto Não é, Coutinho? Um aeroporto do tamanho de Congonhas É suficiente para causar um estrago danado Em toda a malha aérea, né? A gente está falando de dezenas de voos Dezenas de voos Que pousam e decolam de Congonhas Num espaço de uma hora e meia Não vou ter de cabeça aqui O número certo Mas são muitos voos É simplesmente o segundo Maior aeroporto em termos de movimentação de voos Que nós temos no Brasil O aeroporto de Congonhas E os ouvintes já inclusive Estão falando em reflexos Em outros aeroportos Ou vinte, final de telefone Vinte e três, cinquenta e oito Quarenta e quatro voos por hora É a capacidade de Congonhas Então Sessenta e seis voos Sessenta e seis voos na média Numa conta rápida Numa conta rápida Pelo menos Vamos falar Pelo menos sessenta voos Prejudicados Com essa paralisação De uma hora e meia em Congonhas É isso Manda sua mensagem para cá Nove 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 Cinco nove dois Cem Nove 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 Cinco nove dois Cem é o número do nosso WhatsApp Pode mandar sua mensagem de texto Para cá Quer falar a respeito do trânsito É sempre muito importante Compartilhe a sua informação O seu alerta Com os outros ouvintes Daqui a pouquinho A gente faz um giro Também pelos trilhos Do metrô Da CPTM Da via mobilidade Para ver se está tudo certo No transporte sobre trilhos Em São Paulo Também No entanto A gente conta Com a sua colaboração Você está numa estação Aí Você está numa plataforma A movimentação Está acima do esperado O trem está demorando Manda para cá Sua mensagem Compartilhe com os outros Ouvintes também Quatro e vinte e cinco No crime brasileiro Eles estão no topo Da cadeia alimentar Um grupo especializado Em assaltos a bancos Com planejamento De alto nível De sofisticação Usam capacetes balísticos Roupas táticas E drones E assim Paralisam cidades Em ações de extrema violência No segundo episódio Do documentário Cidade Dominada Você vai conhecer A história do Janikini do crime Os gêmeos E o sargento Juntos Eles são as estrelas Do roubo a ban Assista agora No Youtube De Wall Prime Realize o seu sonho De entrar na universidade Usando sua nota do Enem O FIES E a sua chance De financiar um curso superior Em uma instituição particular As inscrições vão De 12 a 15 de março Vá até Acessounico.mec.gov.br Barra FIES E veja como participar Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal A Esfera Energia Oferece energia 100% limpa Renovável E sem burocracia Sua empresa Economiza até 35% Na conta de luz Simples assim Esfera Escolha sua melhor energia 4 horas 27 minutos A concessionária Ena Confirma que as operações De pousos e decolagens Foram retomadas No aeroporto de Congonhas Em São Paulo A gente relembra Uma falha no abastecimento externo De energia Afetou a torre de controle E os serviços Ficaram suspensos Entre 2h25 da tarde E 3h51 No terminal de passageiros Foram usados geradores A Ena recomenda Que todos os passageiros Com voos marcados Para esta sexta-feira Entrem em contato Com as companhias aéreas Para verificar A situação das viagens Mais Três Pessoas Envolvidas No ataque Ao ônibus de Fortaleza Ou do Fortaleza São detidas em Pernambuco A gente daqui a pouquinho Vai falar sobre Esse assunto Antes O homem baleado Durante o sequestro De um ônibus No Rio de Janeiro Continua internado Sem previsão De alta médica Milena Viana O homem baleado E foi transferido Para o Instituto Nacional A um consórcio intermunicipal A um consórcio intermunicipal Que atende o norte de Minas O governo disse Que burocracias relacionadas A documentação Atrasaram o processo O caso veio à tona Após denúncia Da Band News FM Agora sim Temos contato Com o nordeste do país Para falar sobre Mais pessoas Que foram detidas Envolvidas No ataque Ao ônibus Do Fortaleza Fala Sueli Gonçalves Três pessoas São presas Suspeitas De participarem Do ataque A pedradas Ao ônibus Com o time De Fortaleza Que deixou Seis jogadores Feridos Após partida Contra o esporte No Recife No mês passado Hoje Foi deflagrada A operação Hooligans Que busca Cumprir Sete mandados De busca E outros Sete De busca E apreensão De acordo Com a polícia A investigação Foi iniciada Em fevereiro Com o objetivo De identificar E desarticular Associação Criminosa Voltada A prática Dos crimes De tentativa De homicídio Provocação De tumulto E dano O presidente Do senado Aguarda o envio De um projeto De lei Que pode Facilitar A renegociação De dívidas De estados Com a União Márcio Rocha O presidente Do senado Rodrigo Pacheco Anunciou Que o poder Executivo Deve enviar Nos próximos dias Ao Congresso Nacional Um pacote De medidas Para a renegociação De dívidas De estados Com a União Na semana que vem Pacheco Deve se encontrar Com o ministro Da fazenda Fernanda Haddad Para discutir O assunto Os débitos Do estado De Minas Gerais Por exemplo Com o governo Central Ultrapassam 160 bilhões De reais Mas o problema Também atinge Os estados De São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro E Goiás Segundo o presidente Do senado O endividamento Talvez seja A questão mais relevante E mais preocupante Da federação Uma comitiva Do governo federal Acompanha A reconstrução De municípios Afetados pelas chuvas No Rio Grande do Sul Juan Romero O presidente Lula Já está enlageado No Vale do Taquari Onde junto Com a comitiva De ministros Seguem em agendas No Rio Grande do Sul Além de prestar contas Sobre a reconstrução Dos municípios gaúchos Após as enchentes Que completaram Seis meses Lula anunciou Mais de 1.800 Novas unidades Habitacionais Do Minha Casa Minha Vida Mais cedo Em Porto Alegre O presidente detalhou Os projetos Do novo PAC Para o Rio Grande do Sul R$ 29 bilhões Serão investidos Em áreas como Saúde Educação Transporte E habitação O governador Eduardo Leite Estava no evento E pediu a renegociação Da dívida Do Estado Com a União Equipamentos usados Por garimpeiros Ilegais São destruídos Em terras indígenas Yanomami Thaís Gama Três garimpos Ilegais São destruídos Em operação Do Comando Militar Da Amazônia Ocorrida na região Do Rio Couto Magalhães Na terra indígena Yanomami Em Roraima Um dos garimpos Estava em fase inicial De estruturação Foram destruídos Três acampamentos Um motor De grande porte Cinco geradores Dois motobombas E mais de dois mil litros De combustível Conforme o governo federal Militares do exército E agentes da polícia federal Continuam no território Para impedir O retorno dos invasores De acordo com o Ministério da Justiça E Segurança Pelo menos 85% dos garimpeiros Já deixaram a terra indígena Vai chegando ao fim O prazo Para se inscrever No FIES Lara Cursino Hoje é o último dia 4 horas 33 minutos Vários deles Estavam nas aeronaves Quando faltou energia Na torre de controle Do aeroporto E por causa disso A torre e os controladores Perderam completamente O contato Com as aeronaves Diante disso Vários voos tiveram Que ser cancelados Outros foram transferidos Para aeroportos próximos E os que estavam aqui Tiveram que ficar paralisados Ficaram em solo E as pessoas tiveram que Sair das aeronaves Descer E procurar As companhias aéreas Por causa disso Houve um grande Represamento De pessoas Essas pessoas Estão todas agora Aqui Envoladas Primeiramente As pessoas Que estavam nas aeronaves Estão remarcando Seus voos E as pessoas Que estão chegando Com previsão de voos Por isso O aeroporto Está bem cheio A movimentação É intensa Aqui no aeroporto De Congonhas Que teve Toda a sua operação Retomada Às 15 horas E 51 minutos E as pessoas Agora estão tentando Remarcar seus voos Entrar nas aeronaves E retomar A vida normal Mas por enquanto A movimentação É bem intensa Com milhares De pessoas Sentando informações Nos balcões Das companhias Aéreas Fábio Muito bem Obrigado Sandro Barbosa Pelas informações Bom trabalho por aí Um abraço Um abraço Imposto de renda 2024 Sabante News FM Já está valendo Não vai deixar Para a última hora Depois sai correndo Eu sempre faço isso Eu falo Você deixou para a última hora? Eu acabo deixando Ano passado Eu fiz no primeiro dia Esse ano Eu não consegui Mas vou fazer Semana que vem eu faço É Eu vou tentar Não deixar para a última hora Dessa vez Os contribuintes Já podem realizar A declaração Do imposto de renda 2024 Isabela Mota Conta quais são As mudanças Deste ano Aberta a temporada De entrega Da declaração Do imposto de renda Esse ano Tem mudança importante Na faixa de isenção Agora O limite mensal É de 2.112 reais Até maio Do ano passado Esse teto Era de 1.903 reais E 98 centavos A alteração Seguiu o aumento Do salário mínimo E o auditor fiscal Aposentado Walter Pope Explica que também Tem ampliação Na obrigatoriedade Da declaração Ficamos aí Quase oito anos Com aquele valor 28,559,70 Como obrigatoriedade De entrega Para rendimento Tributável Sujeito a ajuste A tabela Finalmente Teve uma pequena Correção E com isso Esse valor Que era 28,559,70 Passou a 30.639 reais E 90 centavos De valor De rendimento Tributável Durante O ano De 2023 Nem todo Ganho Financeiro Precisa ser Incluído No imposto De renda A prestação De contas Com a receita É somente Daquilo Em que Se incide Tributo E a Sócia Diretora Da KPMG Priscila Rama Explica O que você Não pode Deixar De fora Dos documentos O rendimento Tributável Ele compõe Todo produto Do capital Ou do trabalho Ou a combinação De ambos O salário Eventualmente As férias Que um Trabalhador Receba O rendimento De aluguel Também é considerado Um rendimento Tributável E sujeito A tributação De forma Mensal E benefícios Recebidos Por exemplo De entidades De previdência Privada Resgate De contribuições A estimativa É que sejam Entregues 43 milhões De declarações Este ano Uma das principais Apostas Para 2024 É o crescimento Do uso Da declaração Pré-preenchida O documento É disponibilizado Para todos Os contribuintes Pelo Leão E já atualiza Automaticamente Os dados Da base Do governo Como salário As informações De anos Anteriores Segundo o secretário Da Receita Federal Mário Derron A pré-preenchida Diminuiu o número De pessoas Na malha fina Do ano de 2022 Para o ano De 2023 A utilização Da pré-preenchida Mais que triplicou Então ela pulou De 7 Para 24% E a gente Pôde constatar A diminuição De incidência De declaração Em malha Pelo critério De omissão De rendimentos E a gente Pôde fazer Uma constatação Da redução Do tempo De preenchimento Da declaração Aproveita Que você tem Até o dia 31 de maio Para enviar A declaração Do imposto De renda E não Deixe o prazo Passar A prestação De contas Pode ser feita No site Da Receita Ou no aplicativo Meu imposto De renda A Spiceman Apresenta TIE Aclimação Próximo ao Parque Da Aclimação Lançamento único Na região Estúdios 1 e 2 dormitórios Com apartamentos De 24 a 61 metros quadrados Lazer na cobertura E a qualidade Que você já conhece TIE Aclimação É o seu espaço Na medida certa Bom gosto Da entrada A cobertura Para investir Ou morar A sua melhor escolha Antecipe-se E conheça As condições Imperdíveis De pré-lançamento Visite o decorado Rua José Getúlio 154 A 10 minutos A pé do Metro Vergueiro Chegou a hora De potencializar Seus negócios Com o Cell Banking A solução completa De banking As a service Da Cellcoin Integre serviços Financeiros A sua empresa Como pagamentos De contas PIX TED SACS Depósitos E muitos outros Licenças bancárias Deixe a burocracia Com a gente Acesse Cellcoin.com.br E fale com os nossos Especialistas Isso é Cellcoin The best service For growth O Gigante Max Atacadista Faz a maior Páscoa do Atacarejo Aqui você encontra Tudo Paga menos E paga fácil Vem Está bom demais Fraldinha 28,97 o quilo Coxinha da asa Cevalho 1,997 Arroz Nutripar 23,90 Café Três Corações 500 gramas 14,98 Omo 1,616,78 Bandoizer 330 ml 4,29 Beba com moderação Tenha uma Páscoa gigante Pra você No Gigante Max Atacadista Não dá pra perder 4 horas 40 minutos O governo de São Paulo Vai distribuir repelentes Pra gestantes Em mais uma ação No estado De combate A dengue 300 mil unidades Serão compradas De forma emergencial Pela Secretaria da Saúde Nos próximos dias A pasta também anunciou Que o Instituto De Infectologia Emílio Ribas Vai abrir 28 novos leitos De enfermaria E 10 de UTI Pra atender aos pacientes Com sintomas de dengue Os números infelizmente Tem crescido Na cidade de São Paulo No estado de São Paulo Como um todo Assim como em todo o país Então é sempre muito importante Ação individual Ação individual Ação coletiva Ação das autoridades Um cuidando do outro Pra que a gente consiga De maneira eficaz Combater o mosquito Da dengue 11-999-592-100 Muitos ouvintes Se manifestando Com relação Aqui a São Paulo Hoje Nesta tarde De sexta-feira Dois assuntos Um deles é Ali no sistema No complexo Jacopês Para falar Daquele incêndio Que aconteceu mais cedo Foi um caminhão Que acabou pegando fogo O incêndio Já foi controlado Ainda tem reflexo No trânsito Na Jacopês O finalzinho Da Jacopês No sentido Da Ayrton Senna No sentido De Mauá Tem ainda Uma faixa Bloqueando O caminho Ali do motorista Que passa Pelo complexo Jacopês E a outra E a outra O outro assunto Que permeia Aqui as mensagens Que chegam No nosso WhatsApp É justamente O aeroporto De Congonhas Que ficou parado Por uma hora e meia Ali por volta De duas horas da tarde Duas e vinte Mais ou menos Da tarde Houve uma queda No sistema De abastecimento De energia Segundo a concessionária Eina Foi um problema De energia externa Os geradores Demoraram Para ser acionados Deve ter algum Tipo de tempo Para o gerador Ser acionado Para poder Manter um aeroporto Do porte Do aeroporto De Congonhas A torre de controle Sem energia elétrica Não funcionando Os pousos E decolagens Acabaram Sendo interrompidos E foi assim Por mais ou menos Uma hora e meia No aeroporto De Congonhas A gente falava Agora há pouco Com o repórter da Band O Sandro Barbosa Que trazia Um cenário ali De longas filas E muita gente Tentando entender O que vai acontecer Com os voos Que acabaram Atrasando Então sendo cancelados De acordo com a ENA A operação Só foi totalmente Normalizada Mais ou menos 50 minutos atrás Ali por volta De 3h50 10h para as 4h da tarde Se você está encontrando Algum tipo de dificuldade No seu caminho Manda mensagem Para cá 11999-592-100 11999-592-100 Ouvinte só me corrija Que tem razão Sentido Mauá Está livre O sentido de São Paulo É que é o problema Ali no corredor Jacopêssego Muito obrigado Para a sua mensagem Mas o trânsito Segundo ele Está ruim No sentido de São Paulo No sentido de Mauá Tudo bem Tudo tranquilo Ali no complexo Jacopêssego Se tem ofertas Arrasadoras No atacadão Tem muito mais economia Para você levar Produtos de qualidade Com muita variedade Com preços imperdíveis Todos os dias Em todos os setores Das lojas Aproveite para encher Seu carrinho E garantir ainda mais Lucro para o seu negócio Ou reabastecer a dispensa Da sua casa Pagando ainda menos Por isso Essa é a sua chance De fazer a maior economia Aqui no seu parceirão Então corra Para aproveitar as ofertas Que vão de 14 a 17 de março Atacadão Lugar de comprar barato Tem sempre algo acontecendo Ao seu redor Por isso Encontre a excelência Nos pequenos detalhes Que fazem a diferença Com o BTG Você investe Na excelência Que está em você Conte com a assessoria Especializada Atendimento humanizado 24 por 7 E mais de mil opções De investimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida Ai, nossa Eu estou tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho Vai voltar sozinho Para casa hoje Jana Ainda são 6 horas da tarde Felaxa E você contratou Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá para ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para 0800 1010 360 Ou acesse Veri Suri E garanta até 40% De desconto Protegemos O que realmente importa 4h45 Faltam uns 15 15 minutos Para as 5 horas da tarde Pelo horário oficial De Brasília Neste 15 de março De 2024 A Polícia Civil do Paraná Continua recebendo Denúncias De abusos sexuais Contra um médico Ginecologista Que foi detido Em Maringá Vanessa Fontanella O número de vítimas Do ginecologista Que abusava sexualmente Das próprias pacientes Não para de crescer Segundo a Polícia Civil Até esta sexta-feira Já havia 34 mulheres Cadastradas No inquérito policial Identificado como Wilton José Pereira Cardim O médico foi preso Na segunda-feira Em Maringá No norte do Paraná Ele nega as acusações O caso tramita Na delegacia da mulher Que tem até o início Da semana que vem Para concluir A primeira etapa Da investigação Acusado de importunação sexual O intérprete Do mascote Do Internacional É demitido Pelo Clube Gaúcho Destaque agora Do Juan Romero O Internacional Demitiu o ator Que interpretava O mascote Saci Gustavo Ascioli Astarita Foi indiciado Pelo crime De importunação sexual Contra duas mulheres No último clássico Grenal Quando a jornalista Gisele Kimpel Registrou o boletim De ocorrência Após ter sido Abraçada e beijada Sem conceitimento Durante a cobertura Uma torcedora Do Internacional Também afirmou Ter sido segurada Com força Pelo mascote Após ter pedido Para tirar uma foto O Clube Gaúcho Disse também Que segue a disposição Das autoridades Para prestar Esclarecimentos Pela primeira vez O Supremo Tribunal Federal Absolve um dos suspeitos Envolvidos nos ataques De 8 de janeiro Vamos a Brasília Fala João Pedro Melo O Supremo Tribunal Federal Já tem maioria Para absolver Geraldo Felipe da Silva De 27 anos Ele foi detido Com um grupo Que depredou As sedes dos três poderes E era acusado De ter colocado fogo Em uma viatura O serralheiro Diz que tinha ido Ao local das manifestações Por curiosidade A PGR Denunciou Geraldo Por associação criminosa Abolição violenta Do Estado Democrático De Direito Golpe de Estado E dano qualificado Contra a União Em novembro do ano passado Ele foi solto Pelo Supremo Após a própria Procuradoria-Geral da República Pedir a absolvição dele Por falta de provas A família De uma vítima De bala perdida No Rio de Janeiro Pode ser indenizada Pela União Destaque do Guilherme O plenário Do Supremo Tribunal Federal Decide que a União Deve pagar Indenização A família De uma vítima De bala perdida Durante a operação Do exército No complexo Da Maré Na zona norte Do Rio Em 2015 A perícia Feita pela polícia Técnica Não foi capaz De definir De onde partiu O disparo Com isso A maioria dos ministros Entendeu que a perícia Inconclusiva Sobre a origem Do disparo Gera a responsabilidade Da União Pela morte Uma vez que a operação Foi realizada Por uma força federal A família da vítima Deve ser indenizada Por danos morais E materiais Os ministros do STF Ainda vão definir Em sessão futura A tese de repercussão Geral a ser aplicada Aos processos semelhantes Em Copacabana Moradores agridem Um suspeito De furtar celulares Na zona sul Da capital fluminense Carlos Briggs Polícia civil Tenta identificar As pessoas Que agrediram Um bandido Por furtar Um celular De um pedestre Em Copacabana Menos de 24 horas De furto Patrick Pereira Barbosa Tinha roubado Um turista O criminoso De 20 anos Coleciona 12 passagens Pela polícia Inclusive por roubo A boa armada E assalto A passageiros de ônibus Por conta Da extensa ficha criminal A polícia civil Já solicitou Que a prisão Em flagrante Vire preventiva O financiamento De carros novos E usados Nos dois primeiros Meses deste ano Registra o melhor resultado Para o período Desde 2012 Patrick Vaz As vendas Financiadas De veículos Aumentam em 30,7% No Brasil Em fevereiro E atingem O marco De um milhão De unidades Em 2024 Ao todo Foram vendidos 525 mil Automóveis No mês Entre novos E usados De acordo Com a Bolsa De valores De São Paulo Embora haja Um aumento De 30,7% Em comparação Ao mesmo período Do ano passado Fevereiro Registra uma queda De 6,6% Em relação A janeiro O acumulado De vendas Financiadas No primeiro Bimestre deste ano Apresenta uma alta De 28,8% Em relação Ao mesmo período De 2023 O que corresponde A cerca De 243 mil Unidades a mais 15 de março Fábio França Agora eu te faço A pergunta Que você fez Na abertura do programa Você sabe que dia é hoje? Ah, eu sei Estou dormindo não André Coutinho É dia mundial do sono Vamos nessa Vai Boa Foi a resposta Dia mundial do sono Dia 15 de março Tem mais informação Acordei cedo Eu falei pra você Eu vou falar no ar O nosso cérebro é uma coisa Interessantíssima O seu, né? Nesse caso O meu Eu leio o dia mundial do sono Eu falo o dia mundial do sono Dá vontade de bocejar Olha que curioso Eu estou quase bocejando Aqui no ar E eu não estou com sono não Gabriela Oliveira Tem mais informação Dessa data Boa tarde pra vocês Aí no estúdio Boa tarde a todos os ouvintes Band News FM Pois é No dia mundial do sono Comemorado hoje Especialistas alertam A população Para criar hábitos saudáveis E ter uma noite Tranquila E de descanso O recomendado É dormir de 7 a 9 horas Por noite Segundo a Associação Brasileira de Sono O psiquiatra E presidente regional De Minas Gerais Da associação Reforça que Uma boa noite de sono Contribui para o bem-estar físico Mental e social Vamos ouvi-lo Então é durante o sono Que a recuperação O reparo Refazer Reconstruir Partes do corpo Tudo isso funciona É durante o sono É, ainda segundo a associação Perturbações Ou diminuição do período de sono Podem gerar dores de cabeça Mal humor Fadiga Além de aumentar as chances Do surgimento de outras doenças Na lista das recomendações Estão evitar o consumo de café No período da tarde e noite E também álcool e tabaco A prática de atividade física É a mais recomendada E auxilia na melhor qualidade do sono Belo Horizonte Tem céu claro E os termômetros neste momento Marcam 30 graus Obrigado Gabriela Pelas informações Você dorme bem Coutinho? É... Tenho dormido bem Eu durmo pouco A gente vai ficando mais velho A gente vai dormindo menos É... Eu durmo um pouco É uma tendência natural Você estava falando agora Sobre o turismo do sono Pois é O turismo do sono Está crescendo muito No Brasil No mundo É um modelo de negócio Pessoas que buscam Hospedagens Ou experiências Em hotéis Resorts Para ter um bom sono E tem um número aqui Muito interessante No ano passado Cresceu 8% Um faturamento De 641 bilhões de dólares Em todo o planeta Então é um setor Que já nasceu Há um bom tempo E que vem crescendo Cada vez mais O turismo do sono É... Que vem justamente Do turismo De bem-estar É... E que tem crescido demais No Brasil E no mundo 58% dos turistas Afirmaram Que desejam viajar Para dormir melhor Segundo o levantamento Feito pela plataforma Booking.com Tudo bem Quantas vezes por semana Você ouvinte Tem dores de cabeça Ou será que é enxaqueca? Muita gente não sabe Mas a enxaqueca É uma doença neurológica E os episódios de crises Acontecem quando o cérebro Está sobrecarregado Esse é o assunto Do Bant News Informa Deste fim de semana Comigo Bruna Baroni E Camila Hirsch A gente recebeu A neurologista E neuropediatra A Isvila Que trabalha Em sua clínica Com exclusividade No tratamento Da enxaqueca E nos apresenta As mais novas medidas E esclarece Os principais erros E mitos Sobre o assunto Mas a pessoa Com enxaqueca Ela tem um funcionamento Cerebral genético Diferente Mais excitado Mais estimulado E realmente Sobrecarregado O Bant News Informa Vai ao ar Neste fim de semana No sábado Às 2 da tarde E no domingo Às 11 da manhã O programa também Fica disponível No site da rádio Bant News FM No Spotify E no canal do YouTube Te esperamos Bant News Informa Seu churrasco nunca mais será o mesmo O São Marchê Supermercado Apresenta seus novos colecionáveis Para você colocar fogo na brasa Os acessórios para churrasco assinados pela Master Pro Em aço inox e madeira paca E aqui vai o segredo A cada 30 reais em compras Você junta selos E a partir de 9 reais e 99 centavos Troca por uma peça Nas lojas São Marchê Saiba mais em www.campanha.marchê.com.br Barra I Love Selos Eu sou o Márcio Garcia E trago o melhor condomínio clube Com a qualidade da Diálogo Engenharia Que vai revolucionar a região A 160 metros da Estação Patriarca Conheça o Praça Diálogo Patriarca Apartamentos de 1 a 3 suítes Terraço com churrasqueira carvão E uma área de lazer incrível Com mensais a partir de 890 reais Antecipe-se ao lançamento Na rua Itaucara 51 Ou acesse dialogo.com.br Pensa naquela pizza na 1.900 com os amigos Conheça a Arrabiata Geleia de tomate picante E mussarela de búfala Com provolone e hortelã Ou a tradicional gratinata Catupiry, provolone e parmesão Nas lojas ou no app É mais que uma pizza É 1.900 Seu caminho Tem destaque do trânsito agora Estradas, Débora Mendonça André Coutinho Tem trânsito congestionado Na Ayrton Senna E na Dutra Sentido interior Ayrton Senna parando No início do parque ecológico Do quilômetro 13 Até o 21 A Dutra não está melhor Do 223 Ao 219 O acesso ao Helio Smith O trânsito está congestionado Na pista lateral E adiante a expressa para também Ainda em Cumbica Do 214 Até o 209 Em bom sucesso Para quem vai Em direção ao Jacopês Segue o melhor caminho Agora é a Avenida Doutor Assis Ribeiro Para seguir em direção Ao interior Pista expressa da Dutra Funcionando melhor agora Pelo menos até Cumbica Tem economizar ainda mais Com as ofertas arrasadoras Atacadão Economia que não dá para perder É até 17 de março Aproveite Atacadão Lugar de comprar barato 4h56 A gente falava ainda há pouco A respeito do problema Que aconteceu no meio da tarde Ali no aeroporto de Congonhas O aeroporto ficou fechado Uma hora e meia Por falha de energia elétrica Na torre E a Enel Distribuidora de energia elétrica Emitiu agora uma nota oficial Que diz o seguinte A Enel Distribuição São Paulo Informa que uma ocorrência Na rede elétrica Que abastece o aeroporto de Congonhas Mas causou a interrupção No fornecimento de energia Na localidade A distribuidora realizou Manobras em sua rede E atuou para restabelecer O serviço Que já encontra-se normalizado A empresa ainda apura As causas do ocorrido Então foi isso Uma falha de energia elétrica Uma falha na energia elétrica Que causou a interrupção De todos os serviços De Congonhas Por praticamente Uma hora e meia Até as 3h50 3h51 De maneira mais precisa O aeroporto voltou A funcionar E muitos voos Claro Foram afetados Não só em São Paulo Voos no país inteiro E é claro Que tem aquele chamado Efeito dominó Efeito cascata Então se você tem Um voo programado Para o aeroporto De Congonhas Ou até mesmo Quem está nos ouvindo A gente está falando Majoritariamente Para quem nos escuta Em São Paulo Nos 96,9 Da Band News FM Em São Paulo Mas alcançamos Todo o Brasil Também pelos aplicativos E também pela internet Mas se você tem Voo programado Para algum aeroporto Saindo de Congonhas Ou então com destino A Congonhas Entre em contato Com a companhia aérea Porque tem o efeito Cascata O efeito dominó As operações foram Normalizadas Mais ou menos Uma hora e pouquinho Atrás Mas é sempre bom Você se informar Antes de sair de casa E é isso Não é porque voltou A funcionar o aeroporto Que a situação Está plenamente estabelecida Não é Porque os voos atrasados Impactaram outros Tantos voos também Então para normalizar Tudo mesmo Ainda vai um tempo Como o Coutinho disse É fundamental Que você saiba Se vai ter voo E em que horário Ele vai sair E a gente fez uma conta Muito rápida Aqui de cabeça Com base Do número de pousos E decolagens Que temos por hora Em Congonhas Então aproximadamente 60 voos Acabaram sendo prejudicados A gente aguarda O balanço oficial E final por parte Da AENA Brasil Tem mensagem chegando Aqui pelo Whatsapp Da Band News FM 9995 9200 É o Plínio Diz que tem um acidente Agora lá no 53 da Castelo No sentido do interior Km 53 da Castelo Branco Sentido interior Tem um acidente agora Inclusive com helicóptero Na pista Deve ser o helicóptero Águia Para fazer o atendimento De alguma vítima Obrigado pela mensagem Viu Plínio Quilômetro 53 da Castelo Branco Sentido interior Tem acidente por lá 4h59 Vamos nessa André Coutinho Tá na hora Vambora Vambora Eu volto daqui a pouquinho Ao lado do Reinaldo Azevedo Da Larissa Alves Em Oé da Coisa E você, Fábio? Volto amanhã Amanhã Volta sábado, né? Mas eu volto do mesmo jeito 11 da matina Tô por aqui Conto com vocês Esse fim de semana, hein? No final de semana Estarei compartilhando o Band News E no domingo Com parte da rede Band News FM Para a transmissão do futebol Fase decisiva do Campeonato Paulista Valeu Trabalho não para Tchau, gente O negócio é o seguinte A solução completa Para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima O negócio é inovação E aqui não tem esse negócio De ser tudo igual, não As soluções são sob medida De segurança, limpeza E outros serviços E é um ótimo negócio em valores Sempre alinhado aos valores Do seu negócio E é um ótimo negócio em valores